Olá, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar as artes plásticas no Brasil no século XIX. É preciso que façamos algumas observações iniciais. Primeiro, as artes plásticas aqui no Brasil, elas não andam até o século XIX lado a lado com a literatura. Na literatura, começamos com 1836, o Romantismo, depois, em 1881, o Realismo, e o que a gente percebe é que nas artes plásticas a coisa vai ser bem diferente. Nós tivemos a presença de um barroco, mas não com aqueles moldes europeus. E muitos dos artistas aqui aprendiam o ofício com outros que já sabiam. Então, aquele modelo, aquela formatação de uma arte europeia, nós não temos. Não nos esqueçamos também de que a arte brasileira, a cultura brasileira, ela estava muito tolhida, exatamente por conta do pacto colonial. Então, qual é o contexto? É um contexto de um público que não tem apreciação por obras de arte. É um público que, de certa maneira, não gosta nem de ler. E é esse público que vai produzir e consumir arte. Mas como é que isso vai acontecer? Vejamos, com a chegada da família real ao Brasil, fugindo da corte napoleônica, em 1808, você vai perceber que Dom João VI irá fazer inúmeras melhorias no Rio de Janeiro. Nós éramos uma colônia de exportação, de exploração, pegávamos a matéria-prima e mandávamos para fora, e, de repente, de certa maneira, como eu já vou ter que ficar algum tempo mesmo, que tal fazer algumas melhorias aqui no Rio? E, dentre tantas melhorias, o Dom João VI, ele deu uma atenção especial à literatura, com a liberação da imprensa, por exemplo, criação de escolas para a afabetização de jovens e adultos, trouxe a missão artística francesa para o Brasil em 1816, e aí você percebe já a introdução desta tendência de artes plásticas. E, mais adiante, em 1826, com a criação da Academia Imperial de Belas Artes, você vai ter aqui, dentro desta missão artística francesa, alguns nomes bastante significativos, como, por exemplo, o Nicolas Tounet, o Jean-Baptiste Thébré, que foram pintores neoclássicos. Eram pintores que participavam da corte napoleônica, que estavam ali naquele meio, e, com a derrota de Napoleão, ficaram a ver navios. E Dom João os trouxe para cá. Esses pintores são pintores neoclássicos, então, as artes plásticas no Brasil, neste início do século XIX, ela conhece a expressão neoclássica. E é esta tendência que virá a predominar neste primeiro momento. Vamos começar a falar um pouco, por exemplo, sobre o senhor Jean-Baptiste Thébré. Thébré foi um pintor extraordinário, porque ele teve, inicialmente, uma sensibilidade de retratar o Brasil em inúmeros ambientes. Não podemos dizer se algumas de suas obras tinham o tom de denúncia ou não propositalmente, mas acabaram por fazer. Thébré retrata bem o universo privado e público do Brasil. Eu costumo chamar de privado o que é da sua porta da rua para dentro, este ambiente familiar, e de público da porta da rua para fora. Perceberíamos, em inúmeras aquarelas de Thébré, o retrato de um Brasil marcado pela distinção social, marcado pelos papéis muito bem determinados em sociedade, em um país onde quem produz a riqueza é o negro, na condição de escravo. Nesta primeira aquarela inacabada, nós temos aqui uma situação muito interessante, cena de rua. Perceba que o senhor para, ele começa a urinar em plena luz do dia e o seu escravo fica cobrindo com o guarda-sol enquanto ele urina na janela dos outros. Era um hábito que existia no Rio de Janeiro e até hoje existe cidades como Rio, Recife, que são cidades mais antigas no processo de colonização, Salvador também. Este hábito ainda é muito comum. Nesta outra aquarela, o intrudo, percebe-se uma brincadeira de carnaval que nós conhecemos popularmente como o famoso mela-mela. Aí você tem farinha, aí você tem água, você tem ovo, enfim. Eu quero que você observe os pés dos participantes desta brincadeira. Eles estão descalços. Isto quer dizer, são escravos. E note que eles estão fantasiados, alguns fantasiados, brincando, um outro ali, um rapazinho ali do lado direito, com a mexica de água jogando, o outro pegando os ovos, enquanto que no passeio público, muitos outros escravos estão trabalhando. Então, em meio ao trabalho, em meio à rotina do Rio de Janeiro, você tinha esses momentos, por exemplo, de entretenimento. Esta outra aquarela retrata bem o universo familiar, o Brasil da porta da rua para dentro. E é uma denúncia muito forte. Um jantar brasileiro. Você tem aqui, o senhor e a senhora estão jantando, e ele está totalmente voltado para o seu prato, está pouco se importando do que está acontecendo ao seu redor. Você tem dois escravos à sua direita que estão ali apostos a qualquer coisa. À esquerda, a escrava que fica aqui, abandando enquanto eles estão ali. E o que mais chama a atenção são os meninos. Veja que você tem uma hierarquia muito bem delimitada. O senhor, a senhora. Em meio aos escravos, há também uma hierarquia. Os homens, as mulheres e os meninos. Um sentado no chão e o outro pegando uma migalha da senhora. Observe que eles estão nus, comendo como se fossem bichos. Não há bondade desta senhora. Ela trata os meninos como se fossem bichos. Então, nós temos papéis sociais não só muito bem determinados, como comportamentos e tratamentos também. Nestas outras imagens, a gente vai perceber inúmeros universos. Desde o universo doméstico, ao universo de trabalho, onde você percebe aqui sapateiros, barbearias, engenhocas de cana. Então, Debré retratou bem a ideia de que é o negro que produzia a riqueza do país. Aqui, nós temos uma tela que chama a atenção. Inicialmente, gostaríamos de dizer que esta tela de Dom João VI, ela é um estudo. Era muito comum os pintores fazerem estudos. Quer dizer, uma tela mais ou menos esboçada, só que pequena. Se você for observar, esta tela tem 60 centímetros de altura por 42 de largura. Debré fez um esboço de uma tela de Dom João VI, que acabou não acontecendo. E toda vez que esta tela é exposta, sempre se coloca lá a inscrição, estudo, para que se perceba que não é uma tela definitiva. Aqui a gente nota o aspecto quase que fotográfico de Debré. A sua memória realmente capta os mínimos detalhes. Como, por exemplo, ao retratar Dom João VI como Luís XIV. Veja que ele conseguiu retratar exatamente nas mesmas condições, na mesma postura, no mesmo tipo de ambiente. Então, ele buscou retratar o monarca português parecido com o monarca francês. Agora, observe o tamanho da tela de Luís XIV. Ela tem 2,79 metros de altura por 1,90 de largura. Estas telas imensas dão a ideia da representatividade do poder do monarca. É por isso que a gente percebe que esta tela de Dom João VI é apenas realmente um estudo, um esboço de uma tela que não existiu. Aqui já passamos agora para outros pintores que fizeram parte da missão artística francesa, como, por exemplo, Nicolas Tonnet. E um dos temas que eles tanto retrataram foi a paisagem. Não só a paisagem urbana, mas também a paisagem natural. E Tonnet conseguiu, de certa forma, ir de um lado para o outro com muita maestria. E nesta outra tela, pouco conhecida do público em geral, vista de um mato virgem que será reduzido a carvão, de 1843, ele faz uma visão geral da nossa flora e observe que ele destaca a exploração da mesma, com a atividade madeireira, destruindo a paisagem. Você tem ao seu lado esquerdo toda uma paisagem que já não existe mais. São tocos, fumaça e pilhas de madeira. E uma paisagem natural que vai ser igual àquela outra. É o homem devastando a natureza. Quando chegamos na segunda metade do século XIX, percebemos algumas mudanças. A arte ainda continua com os traços neoclássicos, especialmente no que diz respeito à ideia de reproduzir a realidade como ela é, conceito de mímese. No entanto, a arte vai avançar. Ela vai, de certa maneira, acompanhar um pouco a tendência realista. Então, ela fica entre essa ideia de mímese, reprodução da realidade, e a arte realista que está se delineando na literatura. E essa pintura, ela vai receber um nome muito especial, fase acadêmica. Então, de alguma maneira, ela ainda está ligada ao passado, mas ela também já começa a se antecipar em alguns outros traços. E olha só, interessante. Porque você vai perceber que o realismo, por exemplo, na obra realista, não há espaço para o épico. O realismo trabalha o homem comum, simples do dia a dia. Esse tipo de imagem vai estar presente na tela desses pintores. Todavia, perceberemos também que haverá uma intencionalidade de retratar um Brasil épico em batalhas, por exemplo, oriundas da Guerra do Paraguai, Guerra dos Guararapes, cenas épicas como uma clássica tela em dependência ou morte. Então, essa tendência do épico, na literatura, ela cabe ao romantismo. Então, essa fase acadêmica, ela pega esse elemento aqui, da literatura romântica, e joga para cá. Perceberemos também que o imperador, Dom Pedro II, foi um grande incentivador das artes, ele era apaixonado por literatura, por pintura, fotografia, enfim. Por isso mesmo, escritores, músicos, como Carlos Gomes, pintores, como Pedro Almeiro, vão ser beneficiados com o Dom Pedro II, que vai bancar estudos, exposições lá fora, estadas. Então, por conta disso mesmo, houve um desenvolvimento mais acentuado e mais próximo, pegando algumas tendências que estavam acontecendo na Europa. E como temas recorrentes, as turbulências de época, porque o Segundo Império teve, no seu final, um momento meio turbulento. O retrato da paisagem urbana, mas também regional. Os tipos interioranos, a paisagem brasileira, cenas do cotidiano. inúmeras personalidades sociais e políticas são retratadas aqui. Além, claro, dessa busca do nacional, que passa pelo épico. Dos pintores desta fase, nós damos destaques a três em especial. Começamos por Vitor Meirelles, passamos por Pedro Américo e chegamos, enfim, em Almeida Júnior, que são os três pintores mais representativos do momento. Quando a gente pega, por exemplo, o senhor Vitor Meirelles, ele foi um pintor que trabalhou não só o histórico, mas também o épico e o literário. Nesta tela, por exemplo, Moema, perceba que ele faz uma referência à obra épica, árcade, do senhor Basile da Gama, o Uruguai. E aqui você tem a parte trágica, a morte de Moema, no canto 4. Ao mesmo tempo que nos comovemos com a tragédia amorosa vivenciada por Moema, perceba o destaque da personagem na horizontal fechando toda a tela. Perceba como ele trabalha numa linha curva a natureza seguindo a orla do mar. E assim, homem e natureza se integram. É dele também uma tela muito conhecida de nós, especialmente dos livros de história, primeira missa no Brasil. Aqui, Vitor Meirelles resgata o aspecto histórico. E olha só, trabalhamos uma intertextualidade. Porque o primeiro texto foi do senhor Pérez Caminha ao descrever o que aconteceu com palavras. O senhor Vitor Meirelles pega toda a cena e cria o imagético. Mas de uma tal forma que a imagem feita por Vitor Meirelles acaba tendo mais força no inconsciente popular do que, por exemplo, a carta de Caminha. Eu quero que você perceba como os índios são espectadores secundários. Eles estão dispostos na natureza, afastados, como quem observa um espetáculo que não está acontecendo. E este espetáculo vem por conta do colonizador. Nesta outra tela, também conhecida do senhor Vitor Meirelles, temos a tendência ao épico e ao heróico, juntando-se ao histórico. Ele pega o episódio da Batalha dos Guararapes, tá? E aí você transforma isto em uma cena épica de luta, de combate. Geralmente, nessas cenas, há um destaque de uma personagem com um cavalo, as patas dianteiras levantadas, um montão de partir para cima, de impetuosidade. os guerreiros abrem um pouco o espaço. Note, por exemplo, como o céu azul lá no fundo contrasta com a movimentação sugerida pelos personagens da cena. É uma tela realmente cujos elementos estão muito bem equilibrados. Quando vamos para o senhor Pedro Américo, Pedro Américo foi um pintor agraciado por Dom Pedro II. Ele, de certa forma, foi muito patrocinado em bolsas de estudo, exposições, estados lá fora. E ele retratou muito a família imperial. Nesta tela de Dom Pedro, nós temos uma cena que era rara de acontecer. Veja bem, Dom Pedro II, embora fosse o imperador do Brasil, era um homem de trajes muito simples. Botas, uma calça preta e um jaquetão. Geralmente, era a roupa que ele gostava de usar. Esta roupa aí era uma roupa oficial, raramente usada por Dom Pedro II e que se encontra hoje exposta no Museu Imperial de Petrópolis. No traje imperial que Dom Pedro II veste, há não só elementos que nos reportam à monarquia europeia, mas também há elementos que nos reportam ao aspecto tropical, porque ele está aqui com o manto e há todo um colar de penas de tucano ao redor. Perceba, por exemplo, ao fundo, personagens históricos como a princesa Isabel, o conde Dê, o duque de Caxias. Então, nós temos uma cena política de época e Dom Pedro II foi retratada desta forma, até porque esta é uma roupa pouco usual do imperador. Nesta outra tela, mais uma vez, eu quero chamar a atenção de vocês. É uma tela pequena. Ela é um estudo. A tela não chegou a ser produzida de fato. Percebemos, por exemplo, que a cena é constituída numa perspectiva que sai da sua direita para a sua esquerda. Uma linha de fundo que corta de ponta a ponta na diagonal e é iluminada ao fundo. Observemos, por exemplo, que em torno do casal há todo um clero e há toda uma imponência típica da monarquia. Então, os poderes constituídos, a monarquia e o clero e a junção dos dois nesta imponência fazem traços marcantes aqui. Em Batalha do Havaí, nós temos alguns momentos bem interessantes. Primeiro, esta é uma cena da Guerra do Paraguai. Eu quero que vocês observem, inicialmente, os inúmeros movimentos e explosões que dão uma ideia de circular que vai nesse sentido, da direita para a esquerda. À esquerda, lá ao fundo, nós temos alguns comandantes brasileiros, entre eles e o Duque de Caxias. Percebamos, por exemplo, que há uma diferença nítida entre as roupas e as armas dos soldados brasileiros com as roupas dos soldados paraguaios, que estão retratados aqui como índios, uma clássica hierarquia de superioridade para os brasileiros, superioridade bélica e inferioridade para os paraguaios. O nosso Pedro Américo, ele se retrata no meio de um pelotão que está aí. Ele está presente na tela e, curiosamente, no seu chapéu, ele botou o número 33, que era a idade que ele tinha quando a fez. Ele consegue criar vida neste conjunto retratando inúmeros mini-conjuntos que estão ali em conflito, criando toda a ideia de uma batalha com movimentos e cenas bastante heterogêneos. E aqui nós temos independência ou morte. Ora, então Pedro Segundo chegou para o Pedro Américo e disse assim, rapaz, eu queria que você fizesse uma tela do meu pai. Me diga, você é Pedro Américo e vai fazer o quê? O cara te financia para tudo que não tem lugar. banca você de ponta a ponta. Mas é agora. Sabemos muito bem, basta pegarmos o livro do senhor Laurentino Gomes, 1822, que a condição de Dom Pedro I nesta cena é bem diferente. Dom Pedro está na região de Serra, montanhas, e ele está montado em uma mula que é o melhor tipo de montaria para cá. A noite anterior esteve em Santos e lá na recepção algo não fez bem que ele está com desarranjo intestinal. Inclusive, no diário da viagem, diz que Dom Pedro para em uma casa e pede um chá, uma coisa, qualquer coisa que seja, para parar esse desarranjo. E uma senhora faz um chá de folha de goiaba, algo assim, e dá para ele que melhora um pouco, mas depois volta a piorar. Então, o nosso imperador pareceu um tropego, todo enlaminhado, com diarreia. Foi assim que foi feita a independência. Não foi nesta cena épica. Então, o cotidiano prosaico de um imperador em uma situação vexatória foi transformado em uma bela cena. E esta cena que nós temos na cabeça de como foi proclamada a nossa independência. Em Carioca, tela que, inclusive, não se encontra no país, ela está em uma corte europeia, não temos hoje notícias de onde posso estar. Percebamos aqui que ele retrata a nascente do rio no formato de um corpo de uma bela mulher. Este corpo, esta posição, o semblante, não foi tirado de outro lugar. A cibila de Delfos, Capela Cistina, Michelangelo. Nós estamos vivenciando aqui o Renascimento. Ele esteve lá, o observou e pegou inspiração aqui. Ele chegou a dar essa tela, inclusive, a Dom Pedro II, que não a aceitou. Disse que a tela era muito imoral. Veja que o nosso imperador, por mais avançado que fosse, ainda continuava confundindo conceitos como o nu artístico e o nu pornográfico. Quem conhece imagens da Capela Cistina, e os senhores conhecem, certamente, sabe que lá a quantidade de nus artísticos é muito grande. Então, inspirado em Michelangelo, fez essa belíssima composição. Mais adiante, nós temos aqui uma tela que ele ganhou o concurso para ser professor da Academia Imperial de Belas Artes. Inclusive, ganhou até de um ex-professor dele. A tela se chama Sócrates afastando Alcebides do vício. Curiosamente, o professor do senhor Pedro Américo usou o mesmo tema, só que ele colocou de um outro ângulo o Sócrates chegando para tirar o discípulo Alcebides do vício da prostituição da bebedeira. A tela do Pedro Américo consegue ter mais representatividade por dois aspectos. Primeiro, pelos traços sóbrios e fechados de Sócrates, como quem diz, não é por aqui que um discípulo meu vai. E segundo, ele já consegue o seu intento. Observe que Sócrates acaba de tirar o discípulo da perdição. Moisés e Jocabete. Nós temos aqui uma cena bíblica. Os textos bíblicos foram revisitados por pintores aqui. E não só Pedro Américo. E aqui você percebe que nós temos a mãe de Moisés que está aflita, angustiada e vai colocar um menino em uma cesta que costumamos chamar hoje de Moisés lá no Nilo. Percebamos que em meio à aflição da mãe de Moisés note como ela é retratada com traços de sensualidade com a roupa que se abre ao meio deixando entre abertos os seios o colo nu a mão aqui sobre o queixo como quem contempla o horizonte então eles conseguem trabalhar a ideia do sofrimento a temática bíblica com a sensualidade uma junção muito complicada de se fazer e que aqui ganhou uma harmonia fizeram a Pedro Américo um convite para ele retratar o patriarca da república o senhor Tiradentes o Pedro Américo ele era essencialmente monarquista fez retratos da família real de Dom Pedro II do casamento da princesa Isabel o Dom Pedro I foi majestosamente trabalhado em 1888 e ele vai a meio a contragosto de certa maneira talvez esperavam que ele fosse fazer um herói e Pedro Américo fez um marte decepado é como quem quer dizer o meu herói monta em um cavalo levanta uma espada e proclama a independência de uma nação o herói da república está aí todo esfarcelado é muito comum se falar por exemplo que essa imagem de Tiradentes aproximando-se de Cristo foi uma criação à época do período militar ela realmente foi muito usada no período militar mas eu quero mostrar que ela não foi uma criação de lá ela já vem daqui por exemplo a face de Tiradentes próxima à cruz de Cristo mostra essa semelhança agora tem uma coisa que eu quero que você note imagine uma linha fazendo uma trajetória pelos pedaços de Tiradentes veja que você terá o mapa do Brasil então Pedro Américo insere este nosso personagem completamente decepado mutilado dentro de uma identidade brasileira Almeida Júnior talvez tenha sido de todos os pintores de sua geração o que melhor retratou a ideia de uma pintura fotográfica os mínimos detalhes ele consegue criar uma coisa na pintura que eu acho fantástica imagens sinestésicas e nesta tela saudade nós temos isso nós temos aqui uma mulher ela está encostada a uma janela e ela não está lendo uma carta ela está olhando uma fotografia atrás deste papel há um carimbo os fotógrafos daquela época costumavam fazer demais isso eles carimbavam por trás da foto exatamente para se identificarem a saia que ela está usando é uma saia que parece ser um tecido muito rústico muito grosseiro a impressão que a gente tem que a gente consegue pegar e sentir na mão observe os detalhes do tijolo os pedaços que estão faltando a textura do barro é quase uma fotografia o Mida Júnio conseguiu fazer da pintura um retrato muito fiel o conceito de Mimes ganha o apogeu com ele em Nha Xica não só nós temos esta ideia de um retrato muito próximo da realidade como também o aspecto interiorano ele foi um dos pintores desta época que melhor retratou os tipos e as paisagens e os comportamentos interioranos do Brasil a nossa personagem a Nha Xica está aqui na parte da porta com a banda aberta com seu cachim olhando pro tempo não só o fato de estar com o cachim contemplando a natureza mas também nós temos aqui um outro elemento que é exatamente os costumes comportamento do interiorano do Brasil esta tela ela chama a atenção totalmente no menino e ela cria uma ambiguidade na hora de ser trabalhada recado difícil nós temos um menino jovem ele está aqui meio acanhado com o chapéu veja que ele está olhando aqui pro chapéu os pés assim meio que desalinhados e a moça chega assim na porta a primeira pergunta que nós fazemos é quem está dando o recado difícil é ele que está sendo recadeiro ou é ela que chega pra ele e diz vem cá deve esse recado aqui falando e ele diz eita esse recado então há uma ambiguidade além de todo o retrato fiel da paisagem das reações emocionais e psicológicas o menino consegue roubar a cena na sua introspectividade ele chama atenção é uma tela vertical e o menino de certa forma ele vai criando uma composição onde logo após vem a moça nós temos um corte na diagonal então tudo parte por ele tudo volta por ele ele de certa maneira é o ponto principal aqui caipira picando fumo retrata não só os tumos e tipos do interior mas também uma realidade precária do homem rural na parede de sapé caindo ele sentado no batente as calças muito surradas a dobra feita de qualquer jeito descalço ali ó picando fumo vai ajeitar um cigarro em meio ao simples cotidiano você tem um retrato fiel do nosso interior ao final do século XIX muitas das contribuições da fase acadêmica na pintura elas acabam incorporando-se a outras tendências que chegam da Europa no continente europeu começamos com o impressionismo o pontilhismo e um pouco mais a frente o pós-impressionismo estas tendências elas vão rompendo as características da pintura dita lá tradicional que é a pintura realista com traços muito bem definidos sombras escuras agora a ideia de luminosidade sombras mais claras novas técnicas utilizando o pincel na tela como por exemplo do pontilhismo e ainda a ausência de contornos muito definidos mostram que a pintura brasileira ela está indo ao encontro de as tendências europeias de então na composição Juventur do nosso Eliseu Visconti nota-se alguns traços técnicos que a aproximam do impressionismo a inexatidão nas pinceladas a ausência de contorno trabalho primoroso de luminosidade sombra feito com a textura na tela já mostram as tendências que estão acontecendo na Europa mas se na Europa o impressionismo sofreu a um primeiro momento retaliações o público brasileiro também não estava preparado para tal tipo de ousadia de ruptura de técnica de pintura a composição O Beijo de 1910 também conhecida como A Despedida o senhor Eliseu Visconti utilizou das mesmas técnicas que mostramos no trabalho anterior além da ausência de contornos bem definidos há uma predominância de tons quentes como o vermelho contrastando com o branco da senhora que está à direita que o envolvimento afetivo das duas figuras uma menina e uma senhora e o título bem sugestivo A Despedida O Beijo há a intencionalidade de mostrar a afetividade da relação familiar mãe e filha um momento de separação entre ambas portanto cai bem a tendência impressionista neste momento em especial a predominância dos tons vermelhos quentes que dá o foco dessa ideia de afetividade de carinho de amor entre mãe e filha Então são procedimentos mais técnicos são procedimentos mais difíceis do que o procedimento convencional e provoca um efeito visual bastante interessante Aqui começamos a ter uma proposta de ruptura com a arte tradicional no sentido de que a arte não está para representar a realidade como ela exatamente é Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.